Eu quando comecei a atender no terraço da minha mãe, minha mãe falou que não tinha como eu ficar mais ali, porque não tinha como meu pai descansar. Era 24 horas de atendimento. Eu parava 3, 4 horas da manhã. E meu pai queria descansar e não tinha como. Minha mãe desceu com as coisas e falou, não tem como você ficar mais aqui, porque tá um entra e sai dentro da minha casa. E eu falei assim, eu vou alugar alguma coisa pra eu poder trabalhar. Algum espaço pra eu poder oferecer pros meus clientes. Minha avó falou, você não vai alugar nada. Vai ser naquele cantinho ali do fundo do meu quintal, de 4x4, que você vai atender tos clientes. É ali que Deus vai te honrar. Antes você atendia dentro da tua casa? Dentro da minha casa, depois eu fui pro quintal da minha avó. E como que era essa loucura de atender dentro de casa? As pessoas entravam no quarto da minha mãe, depois iam pro terraço. Mas o mais emocionante foi quando eu fui pro quintal da minha avó. Ali não tinha chão, não tinha teto, não tinha nada. Eu levantei ali com muita dificuldade. E o ambiente lotava, cara. Lotava de um jeito, sabe? Tão surreal que eu falava assim, meu Deus do céu, as pessoas estão vindo de madrugada. E eu orava pra não chover. Eu orava pra não chover porque quando chovia, a minha cliente ficava toda molhada porque eu não tinha nem condições pra poder pagar uma telha. Pra eu poder... Eu não tinha conforto. Era toco de árvore, era as mantas de sofá da minha avó, que a minha avó cortava pra fazer de toalha pro meus clientes. Era uma garrafa de água que servia pro meus clientes. Mas lutava. Que legal, cara. Mas deixa eu entender isso direito. O que que atraía tanta gente? Qual que era o seu diferencial ali? O meu diferencial... E como você aprendeu isso? O meu diferencial, além de ser o amor, o meu diferencial, eu trabalhava na autoestima das mulheres. Toda mulher tem um ponto que falta dentro dela. Ainda mais quando se fala de cabelo. Cabelo da mulher é a coroa. É personalidade, né, o cabelo. E eu desenvolvi um produto... Olha eu falando isso. E eu desenvolvi um produto que não descaracterizasse o cabelo cresce, mas valorizasse ele, sabe? E isso foi o diferencial pro meu sucesso, assim, sabe? E eu comecei a atender ali no fundo do quintal da minha avó, o Otávio. Eu não tinha curso na época. Eu fui fazer um curso em São Paulo. Eu lembro até hoje. Eu falei pra minha avó, vó, eu queria tanto ir de avião. Aí minha avó falou, é, mas a gente não tem condição de pagar um avião pra você ir. Eu falei, vó, como é que eu vou? Minha avó falou assim, ó, o pouco que você tem é de algo grande. Eu falei até isso no Luciano, Rupi. Minha avó pegou uma bolsa de mercado, botou meia dúzia de roupa minha, me deu cem reais na minha mão, eu fui pra São Paulo fazer um curso. Fiz esse curso. Quando eu voltei no avião, eu escutei uma voz que eu creio que foi Deus, o Espírito Santo de Deus, falou pra mim assim, olha pra baixo. Eu vou fazer um vídeo teu, viralizar, parar dentro dessas casas todinha aí do Brasil afora. Mas muitas das vezes a gente quer olhar pra nossa realidade, pra situação que a gente tá vivendo. Mas a situação que a gente vive hoje não condiz que a gente vai ser amanhã. Nosso momento, ele não define a nossa história. E quando eu cheguei no Rio, eu tive um sonho que eu pegava uma criança de uma comunidade, da Rocinha, e fazia um vídeo com ela. Quando eu fiz um vídeo com essa criança, aquela menininha, né? Ela falou que sofria preconceito por conta do próprio cabelo dela, que ela não queria ir mais pra escola. Ai, ela tão linda, né? E o vídeo viraliza. Aquele cabelo lindo. Aquele primeiro vídeo que tá no seu Instagram? Não. Aquele vídeo foi o último. Ela foi o último. E esse último, o Léo Santana, Ana Maria Braga, Zezé de Camargo e Luciano, todo mundo. Mas aquele que tá fixado no seu Instagram? Dá pra abrir aí, mano? Zezé de Camargo e Luciano dois fofos também. Eles curtiram, comentaram, me mandaram mensagem. Eu adoro eles. Léo Santana também. Diversas pessoas, sabe? Mas eu acredito que não é só apenas fazer cabelo, vender shampoo e vender condicionador. É sobre trabalhar na autoestima, sabe? Tchau, tchau, tchau.